Aqui estou eu, novinha em folha, de chapéu de couro, opercata, sanfona, culote e gibão Pra cantar as modas de cabra da peste, que vem do nordeste do meu sertão Pra cantar tudo, que vem lá da serra, da minha terra, no meu baião Eu não tenho reinado, não tenho coroa Mas dentro da arte, modesta parte, levo a vida tão boa Carrego a sanfona dentro da sacola, mas não peço esmola a nenhum cidadão Novinha em folha, estou por aqui, ninguém vai pedir eu cantar meu baião Aqui estou eu, novinha em folha, de chapéu de couro, opercata, sanfona, culote e gibão Pra cantar as modas de cabra da peste, que vem do nordeste do meu sertão Pra cantar tudo, que vem lá da serra, da minha terra, no meu baião Eu não tenho reinado, não tenho coroa Mas dentro da arte, modesta parte, levo a vida tão boa Carrego a sanfona dentro da sacola, mas não peço esmola a nenhum cidadão Novinha em folha, estou por aqui, ninguém vai pedir eu cantar meu baião Gerceiro Não peço esmola a nossa casa Trece e te garrão Cara por aqui, quem esteve, é sim Pâési te arrasta